E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar pra vocês algumas coisas que a gente tem no AFK Arena que eu queria muito que viesse para o MLA ou então algumas coisas que provavelmente vão vir para o MLA porque pra quem não sabe o MLA copia bastante algumas funcionalidades do AFK Arena. Acredito que 90% do jogo foi copiado de lá. E esse vídeo foi sugerido pelo Little Gold, né? Porque ele é um membro mais bravo do YouTube, né? Que é o nível mais alto e os membros mais bravos tem direito a escolher um assunto de vídeo por mês que eu vou e me baseio nesse assunto pra criar o vídeo. Bem, ele quis um vídeo sobre a AFK Arena e eu achei interessante meio que mostrar uma comparação entre os dois e tudo mais. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de citar que é uma coisa que provavelmente vai chegar aí no MLA em breve é a Pedra Mítico 3, tá ligado? A gente tem atualmente o Equipamento Mítico 1, o Equipamento Mítico 2, né? E em breve a gente provavelmente vai ter o Equipamento Mítico 3, que a gente vai conseguir com aquelas pedrinhas de nível 3. Vocês estão vendo aí de fundo os equipamentos da conta do Little Gold, que eu dei uma entrada pra poder me basear nela. E esses equipamentos realmente são muito fortes, tá ligado? Eles realmente mudam bastante o poder de batalha do personagem. E eu acredito que muito em breve vai estar chegando aí no MLA. Acredito até que esse ano ainda deve estar chegando aí esse equipamento aí no jogo. Essa pedra, né? Pra você conseguir colocar o Equipamento Mítico 3. Outra coisa que, cara, eu choro, eu imploro, eu imagino. Caraca, na moral, o Moonton tem que fazer isso logo. Seria os heróis que no AFK Arena são chamados de Dimensionais, tá ligado? No AFK Arena a gente tem a classe de heróis chamada Dimensionais, que você consegue comprar com dinheiro de verdade. Que, aliás, é o preço de uma skin épica no MLA atualmente. É um herói dimensional no AFK. Ou então você consegue trocando por itens. Pelo que eu conversei com a galera que joga AFK Arena, não é tão complicado de conseguir de graça. É só demorado mesmo, de fato. É um farm um pouco demorado. Mas você sim consegue pegar esses heróis dimensionais de graça. E os heróis dimensionais são heróis de parceria. Vocês estão vendo aí de fundo o gameplay do Om, do Overlord. Tem da Albedo, do Overlord. Do Ezio, do Assassin's Creed. Tem do cara do Prince of Persia também. E isso é muito legal, porque pra mim, as parcerias, né? Esses heróis de parcerias, são o que dão vida pro AFK Arena. É o que mais me dá vontade de jogar o jogo. O foda é que o jogo é em pé, tá ligado? Eu não consigo jogar o AFK Arena só porque ele é em pé. Senão a gente ia trocado. Esses heróis de parceria são muito legais, cara. É muito doideira você ter acesso a esses personagens de animes, de seriados, de filmes que você gosta. De outros jogos, tá ligado? É muito legal você ver que o Om, do Overlord, ele tem aquela habilidade que ele consegue se bufar. Igual é no anime, que ele começa a recitar vários feitiços diferentes e começa a se bufar loucamente, tá ligado? É muito legal ver que a essência do personagem é mantida. O Ultimate do Ezio, ele consegue critar nos personagens, pelo que eu entendi da Ultimate dele. Então seria muito legal a gente ver, sei lá, personagens como o Ítico de Blitz, tendo parceria, o Naruto, né? Ia ser muito legal se a gente tivesse esses personagens no MLA, tá ligado? No formato do MLA. Mas eu não entendo porque o Kamutun tá demorando tanto pra fazer isso. Eu realmente não entendo. No Mobile Legends Bang Bang, né? A galera fala que lá tem skin do Tse King of Fighters pros personagens. Então os caras já fizeram parceria antes. Não faz sentido eles não repetirem isso no MLA, tá ligado? Eu realmente não consigo imaginar uma razão pra eles não fazerem isso no MLA. Mas, beleza, é uma das coisas que tem na Africa Arena que a Muntun realmente deveria copiar. E deveria copiar logo. Eu já trouxe pra vocês até naquelas respostas do Reddit dos desenvolvedores. Que eles estavam sim vendo lances de parceria e tudo mais. Mas tá demorando demais pra isso entrar no jogo, tá ligado? Tá demorando muito. A gente já tá na metade de 2021. E até agora, nada. Só a miragem desenhada que foi citada no Reddit indiretamente que chegou no jogo. De resto, não chegou nada. Que falaram lá. Não chegaram melhoria nas guildas. Não chegaram esses heróis aí de parceria. Não chegaram eventos que não contam de sorte, né? Porque a gente teve tartaruga. Agora a gente tá tendo estrela cadente. E a gente vai ter aquele outro lá de roletal. Aquela roleta lá doida. Então, eles não tão seguindo o que eles disseram no Reddit. Ou se vão seguir, só vai ser ano que vem, pelo visto. Porque tá foda. Já estamos na metade do ano. Mas bem, herói dimensional é uma outra grande sacada pra Muntum. E pra fechar, seria uma parada que eu gostei demais no FK Arena disso. E eu queria muito que tivesse na MLE. Que seria esse modo mais skin de crush. Como vocês tão vendo aí no fundo da tela. De você mexer os bloquinhos e estourar quando tiver três iguais. Cara, isso pra mim é genial. É muito melhor do que uma miragem desenhada. É muito mais relaxante de jogar do que uma miragem desenhada, tá ligado? Porque nesse modo aí, você vai avançando os andares e tem recompensas. E as recompensas não são ruins não, tá? Tickets de invocação, tem herói lá também. Então, as recompensas são muito boas. E é um modo muito relaxante. Não depende de você ter herói e ordem caos. Não depende de você ter um time super forte. Não depende de você ser pay to win. Defende só de você ser inteligente, tá ligado? Você mover os bloquinhos direito pra conseguir bater nas metas e tal. Não depende de dinheiro, depende de inteligência. E isso que tá faltando no MLA, tá ligado? É um modo que dependa de inteligência. E esse modo é perfeito, cara. Por que que eles não copiam? Não faz sentido nenhum, tá ligado? O modo é realmente muito bom. Eu, sinceramente, o FK Arena, além do herói dimensional, quando eu fui jogar em stream, né? Que eu joguei o FK Arena em stream. Quando eu joguei esse modo, eu simplesmente me apaixonei por ele. Deu vontade de entrar no FK Arena só pra jogar esse modo, tá ligado? Foda-se todo o resto. Eu só queria jogar o modo do bloquinho. É muito legalzinho o modo do bloquinho. E é um modo mais relaxante, tá ligado? Tu já tem que toda hora ficar pensando em qual herói utilizar na arena, no labirinto, na torre de babel, na campanha. Aí tem aqueles caras pay to win com o herói ordem caos super despertado e tal. E aí você entrar no modo do bloquinho que não tem PVP, não depende de herói ordem caos. Depende só de você ser inteligente, mover os bloquinhos direito, aí faz os efeitos especial, faz boom. Muito divertido. Realmente é uma das coisas que tá faltando no MLA. Algum modo desse tipo, tá ligado? Algum modo que te tire da rotina de entrar, a campanha, a torre de babel, vai na arena, se fode, perde pro pay to win, aí volta, sai do jogo em 20 minutos e é isso daí. Sabe? Eu acho que os heróis dimensionais e algum modo nesse estilo do bloquinho é o que mais tá necessitado do MLA, tá ligado? A Pedra Mítico 3 que eu citei no começo do vídeo é uma parada maneira. Deve chegar em breve porque é muito simples de copiar. Só que não é uma coisa que deveria chegar antes dessas melhorias, tá ligado? Nem as melhorias do Reddit foram implementadas ainda, que eles falaram, né? No Reddit, como eu já citei. Então, eu não sei o que Camontoon tá na cabeça de melhoria pro jogo. Eu realmente tô um pouco com medo. A gente tá na metade do ano, como eu já citei, e nada do que eles disseram. Não tem nada novo. O roadmap de junho, né? Que seria, que mostra os eventos que vai ter em junho, já saiu. E não tem nada de incrível no roadmap. Então, sei lá, galera. Vamos só aguardar e ver. Mas, é isso daí. Esse seria o vídeo que eu queria fazer, né? Solicitado pelo Little Gold. É, pra eu fazer. Pra você que quiser solicitar um assunto de vídeo. É só você virar um membro mais bravo. Mas, pô, Jonathan, como é que eu viro um membro? Bem, aí no botão de baixo do vídeo tem o botão Seja Membro. Você clica nesse botão. E aí tem várias opções de pagamento pra você ser um membro. Tem a opção mais barata, tem a opção mais cara. A mais cara é onde você consegue solicitar um assunto de vídeo por mês, beleza? Além de sorteios de iFood e vários outros benefícios bem legais. Além de que todos os níveis têm acesso antecipadamente aos vídeos, tá ligado? Vocês têm acesso ao vídeo assim que ele ficar pronto. Geralmente, quando eu faço um vídeo, eu deixo passar um, dois dias pra postar ele. E vocês já veem quando ele ficar pronto. Show? Mas, se você gostou do vídeo, pô, deixa aquele like aí. Se inscreva no canal. E se vocês tiverem alguma opinião sobre, pô, o que a Montoon deveria colocar no jogo. Se vocês jogam no FK Arena e tem alguma coisa lá no FK Arena que vocês saibam que seria muito legal que viesse pra M.L.A. Comenta aí embaixo que a gente dá uma analisada. Comenta como é que funciona essa funcionalidade, se você quiser. Que seria bem legal a gente saber coisas pra eles copiarem, já que eles não tão copiando nada direito, né? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. E tchau!